Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra trazer uma dica pra você que é dono do Playstation 4 Hoje eu vou ensinar você a como compartilhar seus jogos com seus amigos E conversar com eles ao mesmo tempo enquanto você faz isso É, porque o Playstation 4 tem um sistema muito legal chamado aqui em cima do sistema de party É isso aí, party, né? Eles não traduziram isso aqui, não sei porquê Pode ver, todos os outros são traduzidos, ó Energia, configurações, troféus, perfil Aí é isso que chama parties, mensagem, eventos, comunidades, amigos, notificações E só é isso que é Playstation Plus, né? Mas esse aqui é nome em inglês, não sei porque eles não traduziram para festa Talvez ficasse meio estranho Mas é nesse sistema aqui que você pode criar situações e criar um grupo, né? É mais ou menos isso que significa party É um grupo de amigos, uma festa Pra você compartilhar com seus amigos os jogos que você tem E até vocês podem jogar os jogos que só um de vocês tem, cara Vou mostrar pra vocês aqui, é bem legal como funciona esse sistema Então, é isso aí, vem aqui, entra na sua party E aí o Playstation vai pedir pra você criar uma Então você vai lá, cria a party, bem fácil, bota o nome ali que você quiser Eu recomendo você botar isso aqui, ó Tornar essa party privada Porque como tá escrito ali Que você pode, somente jogadores que foram convidados vão poder acessar essa party Então, né, geralmente é mais legal você fazer isso Pra ficar um negócio mais privado mesmo, né? Então, bota isso aqui E daí você pode escolher aqui o número de jogadores que você quer colocar, né? Isso aqui não interessa muito É só pra você botar o número de vagas que pode ter nessa party Eu recomendo geralmente deixar no máximo Não faz muita diferença, tá? Mas se você quiser algo pessoal aí só pra você E seu amigo, ou se ela vê sua namorada, seu namorado Botar aqui, quer botar dois jogadores, você pode também E daí vai ser uma party só pra vocês dois Tudo que vocês compartilharem vai ficar só entre vocês, tá? Mas vamos criar uma aqui com 16 Que é o padrão e eu acho que é o que a galera mais vai utilizar Então vem aqui, cria a party Espera um tempinho, espera o Playstation carregar como sempre E aqui ele já vai te dar a opção de convidar os seus amigos, né? Ele botou ali o microfone não conectado Porque nessa party eu já vou mostrar pra vocês Vocês podem conversar também através do microfone, tá? Então você vem aqui, tem aqui a ID online Não precisa ser os seus amigos, tá? Como você pode ver, você pode pesquisar aqui uma ID E botar alguém que você não tenha adicionado na lista de amigos Não sei porque você ia querer fazer isso Mas você pode, se você quiser Pesquisa aqui o nome do cara E ele vai te dar aqui as opções Eu não lembro o nome de ninguém, mas tá aqui, ó Achou um monte de gente aqui, ó Botei GTR, ó Tem um monte de cara aí que eu posso colocar Até achou um cara que tem quatro amigos em comum Olha a coincidência, que coincidência, né, mano? Convenhamos, né? Meu Deus, eu botei letras completamente aleatórias E achou um cara que tem GTR exatamente no nome Mas tá aí Você pode procurar aqui E mandar o convite pra pessoa Pode mandar pros seus amigos Só vem aqui, ó Selecionar os amigos que você quer mandar convite E botar lá embaixo Convidar, tá vendo? Sempre dentro do limite de 16 pessoas, né? Que isso fique claro pra vocês Mas aqui essa parte Pode convidar todo mundo Você vai ter que esperar aí Eles aceitarem o convite, né? Vai aparecer lá pra eles Eles aceitam Como é qualquer convite dentro do Playstation Bota aqui pra voltar E daí você vai estar aqui na aba da party Tá vendo ali que tá escrito lá em cima? O nome da party que eu coloquei lá Party de Jean Chapado Tá ali o cadeadinho pra mostrar que é uma party privada E tem ali o número de usuários Tá vendo que tem um bonequinho ali Do lado dele tem 1 barra 16 Quer dizer que tem um usuário nessa party de 16 Que é o total que ela pode ter, né? Então é isso aí Tá mostrando aqui tudo E aqui desse lado direito, nesse menu Você pode ver todas as coisas Que você pode fazer aqui nessa party, né? No lado esquerdo ali Onde tá o meu ícone ali com o elefantinho Vão estar os integrantes da party E ele já mostra tudo Quem tá online O que eles estão fazendo Você pode entrar aqui e ver o perfil deles No caso aqui, como só tenho eu, né? Vai mostrar só o meu perfil aqui Então, sei lá, né? Não é muito interessante Mas aí quando você convidar outras pessoas E elas aceitarem Vai ficar aparecendo ali E você pode fazer isso, tá? Mas como vocês podem ver aqui Tem várias funções aqui na party Como eu falei Vamos por aqui as de baixo As de baixo Onde você pode mostrar configurações Exibir outras parties Geralmente são as parties Que os seus amigos já estão compartilhando Ou outras parties que você tiver Como eu não tenho nenhuma outra aqui Pode ver Ele dá aqui, ó No momento não é possível Entrar em nenhuma outra party Mas se eu quiser criar outra Eu posso criar E daí faço o mesmo processo que eu fiz antes Nós temos também aqui Configurações da party Que é isso que eu vou mostrar pra vocês Também que é bem legal Privacidade Você pode botar privada ou pública Você pode escolher Ajustar nível do microfone Se você tiver o microfone conectado Aqui, no caso eu não tenho agora Mas você pode ajustar A altura do microfone É basicamente isso, né? Do seu microfone, né? Do que você tá falando A altura que vai sair o seu áudio Ajustar a mixagem do áudio aqui Isso aí também é... É... Pra você botar áudio Por exemplo aqui É... Tá vendo que você tá dando uma definição aqui Pro volume, né? Então, por exemplo Quando você estiver jogando uma coisa Se você botar pra esse lado aqui O áudio da party vai ser mais alto Vai ser o áudio Que o Playstation vai dar mais prioridade Se você botar desse lado O áudio que o Playstation vai dar mais prioridade Vai ser o áudio que não pertence à party Que é o que tá escrito ali Então, o áudio do jogo Ou se você estiver escutando uma música Então, sei lá Geralmente Depende do que você for fazer, né? Você pode mudar isso aí Se for jogar um jogo Que precisa muito de som É legal deixar pra esse lado Se vocês estiverem só conversando É legal deixar pra esse lado Então, né? É isso aí Isso aqui só vai influenciar Quando você tiver dois áudios ao mesmo tempo Tá? Então tem isso O áudio do bate-papo aqui de novo É... Mesma coisa lá Priorizar o bate-papo da party Priorizar o bate-papo do jogo Que daí é aquele negócio Tem jogos que tem bate-papos dentro dele mesmo, né? Então, por exemplo Você tá jogando um COD da vida Que tem um bate-papo dentro do próprio jogo Então você pode mudar aqui Se você quer escolher ouvir melhor o áudio da party, né? Que é o áudio dessa party fora do jogo Ou do bate-papo dentro do próprio jogo Bem fácil de entender É... Aqui permitir o compartilhamento da sua voz Se você selecionar sempre permitir Ou permitir para a parte atual Sua voz poderá ser incluída na transmissão E nos videoclipes de outros jogadores Então, já tá auto-explicado aqui Você pode botar isso E se alguém gravar Ou estiver transmitindo ao vivo A sua voz vai sair Se você botar não permitir A sua voz não vai sair É... No vídeo do cara E provavelmente ele não vai poder Na verdade Começar a transmissão Ou nem gravar Aquele pedaço, né cara? Então vai ser isso aí que vai acontecer Então você pode mudar isso aí E taxas de quadro para o SharePlay Que é a função que eu falei Que você pode compartilhar Jogos que o seu amigo não tem Ou que você não tem Um com o outro, né? Então tá ali, ó Defina a suavidade do vídeo Enviado aos visitantes Experimenta a opção alta Quando você tiver uma conexão rápida Porém, se você selecionar alta O recurso de gravação Da partida do PlayStation 4 Será pausado durante o SharePlay Então, você pode vir aqui E botar o número de FPS Que vai mandar para o seu amigo Nessa função Que é muito legal Que é o SharePlay, tá? E agora vamos explicar o SharePlay Que eu acho que é a parte Mais importante do vídeo Aqui, limite de jogadores De novo lá Você pode limitar O número da sua party Se você quiser aumentar ou diminuir E aqui, transcrição do bate-papo Você pode ver todas as mensagens Do bate-papo Tem no aplicativo aí Do PlayStation Também você pode usar E tal Todos aqueles negócios Que vocês já estão acostumados E sair da party, né? Mas vamos lá Vamos vir aqui No SharePlay O jogo coletivo aqui É você convidar os caras Para jogar junto, tá? Então, eu vou iniciar o PES Aqui, por exemplo E eu convido todo mundo Daí o jogo já inicia sozinho Para todo mundo, tá? Então, é basicamente isso Ou você pode entrar Na sessão de alguém, tá? Então, bem simples Nada o que falar Só que para esse aqui Todo mundo precisa ter o jogo, tá? Só que aqui no SharePlay Não, tá? Aqui no SharePlay Você pode jogar Compartilhar jogos Que vocês Só um de vocês tem Então, por exemplo O que vai acontecer É o seguinte Eu tenho aqui, por exemplo Eu tenho o Street Fighter 5 E um amigo meu não tem O que eu posso fazer É que eu posso convidar ele Para jogar comigo Como se ele tivesse Sentado aqui do meu lado O que o SharePlay vai fazer Como você pode ver aqui Vamos botar aqui O que é o SharePlay Ele vai fazer isso aí Que você está vendo na tela Tá vendo? Eu tenho ali A minha Eu sou o número 1 E o que eu vou fazer É que eu vou transmitir Para ele Como se eu estivesse fazendo Uma live Direto para o console Do meu amigo E ele vai estar vendo O que está acontecendo No meu console Só que ele vai poder também Ter a opção de controlar O que está acontecendo Então ele vai ter Como se ele fosse o player 2 Ali, sabe? Lembra quando você jogava Com seu irmãozinho Ou com seu tio Sei lá Com alguém que você tinha Aí seu amigo Um sentado do lado do outro E você jogava um jogo Que só um de vocês tinha Porque só precisava de um console E dois controles E é isso Que essa função do SharePlay Acaba te dando Você pode pegar O jogo que só um de vocês tem Você transmite a imagem Você transmite as informações Do jogo direto No Playstation do seu amigo E o seu amigo consegue jogar com você Essas partidas de multijogador Aí locais Igual está escrito ali embaixo Se o jogo for compatível Com partidas multijogador locais O anfitrião e o visitante Podem jogar juntos Ao mesmo tempo Então, cara Essa é uma função sensacional E é a melhor função dessa party É uma função que é incrível Para você jogar Ou testar alguns jogos Às vezes que você não tem O seu amigo tem lá Um jogo de luta muito da hora E você quer testar Você pode fazer esse teste Desse jeito aqui Sem precisar Ou ele ir na tua casa Ou você ir na casa dele Simplesmente transmitindo um para o outro Vocês estão ali conversando Sendo que o jogo Pô, peguei esse jogo aqui Mó da hora Pô, não conheço Vamos ver Ah, então vem aqui Liga o SharePlay E vocês podem compartilhar E ver E até experienciar o jogo junto Não só ver o jogo Mas jogar junto Então, isso é muito legal E essa é uma baita função Que tem aqui no Playstation 4 E ela fica, de novo Completamente escondida aqui O Playstation não mostra isso muito Mas ela tá aqui, bonitinha SharePlay ali Pra você usar E jogar com seus amigos Tá, galera? Então é isso aí Essas são todas as funções Aqui da parte do Playstation 4 São muitas funções Como vocês podem ver E elas são funções excelentes E funcionam num sistema Muito bom aqui Que a Playstation Conseguiu botar, né? Cara A Sony fez um trabalho Fenomenal aqui Nessa parte do projeto Então é isso aí Essa era a dica Se eu falei alguma besteira Deixa aí nos comentários Me corrija Às vezes eu posso errar alguma coisa Deixa aí nos comentários Quero saber a opinião de vocês E também não esqueça De deixar aquele Joinha Maroto Pra ajudar a gente Aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de Seguir as nossas redes sociais E também de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Que a gente posta aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também This is how you share your games On PS4 Thanks